Noite de sexta-feira, Tangará da Serra, mais uma vez estamos aqui na delegacia presenciando mais uma vez a ação da Polícia Judiciária Civil, onde prendeu três suspeitos de tráfico de drogas. Um desses suspeitos já é um velho conhecido da polícia, conhecido como Batoré. Dentre as pessoas que foram presas hoje, tem uma mulher que é mãe e estava na companhia de sua criança, um menino de quatro anos. Infelizmente, essa criança presenciou tudo isso e está agora aqui na delegacia. Toda essa ação da Polícia Judiciária Civil aconteceu no bairro Bela Vista. Então está aí, mais uma vez, o trabalho da Polícia Judiciária Civil prendendo mais três traficantes que estavam em atividade e pertencem a uma facção criminosa.